Bem-vindo a todos os visitantes do canal, queria começar citando o MC Shaolin, então eu fiz esse canal com a melhor das intenções, a melhor, pra nego escutar e falar Ai, esse cara colocou a alma pra fazer esse canal, o maluco colocou sangue, colocou suor pra fazer essa porra direito Então tendo dito isso, quero que vocês peguem todos os meus vídeos que eu fiz até agora, junto com todos os outros que falam sobre o mesmo assunto E eu falo principalmente dos gringos aí, Eric Dubé e Matt Boyland principalmente, que eu já falei E joga pela janela, chuta com uma bolinha pela janela Por que eu tô falando isso? É pra vocês pararem de ver meus vídeos, eu vou deletar o canal? Não, não, não é nada disso O que eu tô querendo dizer é que eu quero que vocês pensem sobre tudo o que vocês leem e não acreditem em tudo o que vocês leem, raciocinem sobre tudo Inclusive os meus vídeos Por que eu tô falando isso? Recentemente as pessoas estão criando uma exclusão de pensamento só porque vem de certas fontes, mano Você tem que conhecer seu inimigo também, se você quiser debater com alguém, você tem que pelo menos saber o que ele tá falando Senão eles vão tá fazendo... a gente vai tá descendo ao mesmo nível que eles fazem com a gente Por exemplo, tem tanta gente que quer falar sobre hangout de global, sobre o globo Só que o que eles querem? Eles só querem falar a opinião deles, mano Eu pergunto, vocês já viram meus vídeos? Não, nunca vi nenhum vídeo seu É, mas a Terra é um globo Eu falo, ó, então tá bom, fique feliz, siga seu caminho, mano Eu já vi os seus vídeos, eu já vi, desde que eu nasci me contaram essa parte, certo? Acho que eu não sabia sobre isso antes O que eu quero dizer é, por exemplo, no meu vídeo do Einstein, muitas pessoas vieram me falar Não, mas Einstein era maçom, você tem que desconsiderar tudo o que ele fala Porque é uma fonte maçônica Aí eu falo, mas peraí, quem disse pra você que ele era maçom? Você por acaso foi e olhou o registro dele de uma loja Ou você viu ele falando sobre isso, ou você viu ele com a vestimenta maçônica Pelo menos fazendo aperto de uma maçom, qualquer coisa Qualquer detalhe Não, a pessoa vem e fala Não, se fulano me disse que era Então porque fulano disse que era Agora você vai desconsiderar tudo o que ele falou Não é meio estranho Não é o que propaganda faz, difamação Então as pessoas param de ouvir por difamação Um exemplo disso seria Marcavel É um livro muito bom Ele cita sempre a bíblia dando o exemplo de Moisés E de que Deus seria o melhor dos príncipes Que ele é o perfeito E aí você tem esse livro completamente famado e mudado de opinião Hoje em dia Porque você quer que os governantes querem que vocês saibam Que o melhor governante seria Deus No caso Moisés e outros que ele ajudou na bíblia Não mano, entendeu? Você tem que pelo menos pensar Não quero que vocês parem de ver Eu quero que vocês vejam tudo que tem por aí Entendeu? E tirem suas próprias conclusões Bom, tendo dito isso Vamos falar sobre o vídeo finalmente A lua gira Quero que vocês se puderem E se a lua estiver visível Peguem um banquinho esta noite Põe do lado de fora onde vocês possam ver E reparem da onde ela vem Também desliguem todos os seus celulares Desliguem os tablets Desliguem os notebooks Qualquer aparelho eletrônico que você tiver Terradinho E olhem para a lua E reparem de que lado do céu elas veem Para que lado está o sol Que lado dela está brilhando Qual o tamanho dela nesse momento O que é essa parte escura dela que eu não consigo ver Porque eu não consigo ver essa parte escura Então O que eu quero dizer Principalmente nessa introdução Que vocês pensem sobre o que eu vou dizer Não acreditem no que eu vou falar Só penso Então eu já falei sobre o sol Já falei sobre a lua Como elas funcionam na terra plana Eu já falei sobre os eclipses e fases lunares Eu também já falei que essa dança entre o sol e a lua Nos céus parece Formar um yin yang em 360 dias Eu também já falei sobre o sol e o van allen Então como o sol se locomove através do que seria o van allen Nos nossos céus Então você tem Essa daqui seria Essa parte de baixo aqui Você desconsidera porque estaria abaixo da terra Mas essa daqui é o van allen Certo? A terra está a cerca de 12 km aqui em cima E você tem o sol Passando fazendo esse Essa dança pelos céus Entendeu? Quem disse isso foi na Sinharamem Então essa é uma aplicação para como funciona ele em umas galáxias Porque ele não conseguiu provar isso para a terra Porque ela é uma esfera Mas isso funciona para umas galáxias Agora Sabendo que a terra é plana Ela funciona exatamente igual Então você tem a lua seguindo atrás do sol Ela é um pouco mais lenta Então o sol às vezes vai estar acima da lua E às vezes a lua vai estar acima do sol Dependendo do momento Agora Tendo entendido tudo isso Vocês conseguiram acompanhar até aqui Essa foto foi tirada por um amigo meu Chamado Marcos Ela foi tirada às 4 da tarde De um domingo E eu quero que vocês reparem aqui Que essa mancha Ela está no lado oeste E essa parte para cima está sendo iluminada Agora No mesmo local da cidade Ele tirou essa foto E essa mancha agora está para sul Essa foto foi tirada alguns dias depois No meio da semana Então reparem que agora A parte brilhando da lua está completamente em outra parte Então apesar de ela estar ainda crescente Não é como a gente vê no que eu digitei no Google Porque antes eu procurei essas imagens no Google E você só tem imagens fakes da lua crescente Então você tem ela começando de um lado e indo para o outro Mas ninguém conta que ela começa a dar voltas E crescendo e crescendo dando voltas Então a lua gira Então Você tem agora no sul Antes estava no oeste Antes estava virado para cima Agora está virado para baixo Isso do mesmo local da mesma cidade Só algumas horas depois E alguns dias depois Então o que a gente pode supor aqui Que a lua acompanhou O sol Pelo menos a mesma face dela Isso significa que a mesma face dela Sempre esteve em direção ao sol Em outras palavras Se ela é uma lâmpada Como eu discuti Ou mesmo qualquer objeto sólido Não importa o que ela seja Eu acredito que seja uma lâmpada Porque dá para ver estrelas através dela Algumas vezes se pode observar isso Então eu não sei direito o que ela é Mas a gente tem certeza Que é sempre a mesma face Que está em direção ao sol Só que parte dessa face está iluminada E essa face está sempre virada para a gente Então não importa o que ela é A gente só observa um prato Como seres 3D A gente só vê objetos 2D Então a gente não vê uma esfera A gente só vê a parte de baixo de uma esfera E essa parte de baixo Ou está iluminada Completamente Ou ela começa a estar se iluminando E é só o que a gente vê da lua Ok Tendo entendido isso Vamos entender então Como ocorre durante um único dia Eu já falei sobre frequências antes E é importante para entender Que a lua está logo atrás do sol Elas são um pouco mais lentas que o sol Então você vê aqui Parte dela brilhando Porém é sempre a mesma parte Então você pode dizer Que ela ainda está conseguindo acompanhar o sol Em um único dia O que eu quero dizer Ela está logo atrás do sol Ela está pensando em uma corrida pelos céus A lua está logo atrás Então não é possível Que ela esteja girando como a gente vê Não é possível em um único dia Ela está tendo tantas voltas Já que ela está logo atrás do sol Que conclusão a gente tira disso Que os nossos pés Ou o universo que está embaixo deles Eu já falei sobre o pêndulo de Foucault Ou é o universo que gira Ou é a terra Seja o que for Algo gira Então isso faz nós percebermos Essa mudança Então a gente olhou para o céu Às duas e meia da tarde A lua estava aqui O sol estava aqui Agora o sol está aqui E a lua aqui Porém foi o nosso pê Que girou Então você vai girando 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 E você vai tendo sempre a mesma imagem Então A terra apesar de A terra ou o universo giram Você tem a comprovação pela lua Você tem novamente Que a lua apesar disso Também gira Já que ela vai acompanhando o sol Isso foi na mesma semana Pode ver Bom Esse vídeo foi muito complicado Não espero que vocês tenham entendido Mas espero que vocês tenham gostado Pelo menos Se gostem Votem Compartilhem Se puderem Inscrevam-se no canal Para verem mais os próximos vídeos Até a próxima Tchau, tchau